Ouvir falar pela primeira vez no termo escape room numa reunião da rede de bibliotecas conselhia. Depois de alguma pesquisa e formação na área, pensámos que talvez fosse um excelente complemento a uma visita de estudo que a biblioteca promove todos os anos à Casa Museu Camino Castelo Branco com alunos da literatura portuguesa. É extremamente motivante até mesmo para os alunos com mais dificuldades, porque percebem que conseguem aprender ou reavivar conhecimentos envolvendo-se ativamente e de forma lúdica na atividade e em colaboração com os colegas. Os alunos divertem-se e entusiasmam-se imenso a cada etapa superada, a cada enigma resolvido. Eu lembro-me de reações do género. O professor é o máximo, referindo-se ao professor de literatura portuguesa. Como é que inventaram isto? Devido às circunstâncias decorrentes da epidemia que nos está a afetar, tivemos necessidade de reformular o nosso plano de ação, dando prioridade à criação de um sistema de apoio à distância a alunos, professores e famílias. Curiosamente, durante a semana da leitura, apresentámos a Escape Room à descoberta da casa de Camilo aos professores da nossa escola, num workshop onde a reação foi em tudo semelhante à dos alunos. Muito entusiasmo e muito divertimento. Para além de lhes mostrarmos este tipo de metodologia, que pode ser aplicada em qualquer disciplina, achámos que seria uma boa iniciativa de promoção da leitura. Para professores bibliotecários, sugeria talvez um livro ligado à temática dos livros, por exemplo, O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Seria interessante. Deixo aqui o desafio. O Nome da Rosa, de Humberto Eco O Nome da Rosa O Nome do de bairro